E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera olha só eu vou de Sanches Só pra pegar Sanches hoje olha isso qual que eu pego é Benido ou Benina eita porra peguei o de Benino mesmo meu filho ainda bem Beleza vamos lá então gente com o nosso L bigodinho fazer uma montanha russa só que vai ser de pneu eu acho que você se lembra que uma vez eu fiz uma trilha de pneu e tal de moto E olha só que visual gente a gente já começa na montanha e vamos lá 3 2 1 e let's do this vem monstro Nossa gente eu gosto demais quando tem corrida no meio do matinho só no matinho né Lipão é verdade mesmo Ah não tiozão para de me rodar até de moto se fica me rodando nossa nossa velho caralho olha o jumpzão que vai ter aqui gente Meu Deus do céu isso aqui é um absurdo meu é um absurdo mesmo Segura peão nossa gente gente se ferrou demais Nossa eu me ferrei muito o checkpoint está muito embaixo e eu não sei porque diabos ele foi fazer um jump desse tamanho Sendo que o checkpoint está ali ó Aqui ó meu ó ó as habilidades as habilidades aqui estão ó pica neguinho pica 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 neguinho Hum granola vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos lá vai ser no meio do mar certo Bem no meio do mar essa montanha russa de pneu no caso né essa subida Aqui o roller coaster meu filho Vamos lá gente vamos lá estou chegando estou chegando Olha só aqui o pier esse aqui o pier pobre de Los Santos né Aqui o pier pobre de Los Santos meu filho Vamos lá chegando chegando Tem 10 pessoas jogando eu acabei quicando eu falo mesmo eu quiquei uma pessoa que acabou de me rodar na outra corrida que eu fiz Tipo ela não que me rodou ela saiu do carro para pegar uma bazuca me explodir velho Aí eu fiquei muito chateado gente meu Deus olha isso Eu já fiz bastante corrida de bicicleta e também de moto andando em cima do pneu Mas eu acho que nenhuma chegou aos pés disso daqui velho Nossa tem os jump tem os jump tudo viado que isso Joe Isto 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 sonabilidade aqui mano limpão Sonabilidade aqui olha só essa subida velho Tudo que sobe Desce rapaziada Tudo que sobe desce É verdade mesmo Vamos subindo Vamos subindo Nossa que top gente Que top Tudo que sobe Não 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 Eu caí na selada Bino Caralho Então gente eu pensei Que dava para ir rápido Porque ali já era descida Mas não tem uma parte reta em cima no caso Eita nós me ferrei muito gente Me ferrei demais Mas relaxa Que tem muita gente se ferrando Principalmente naquela descida Aquela descida eu acho que vai ser uma trap bicho Ok gente estou chegando Vem monstro Andem mais rápido Joe Andem mais rápido Nossa não tem checkpoint gente Caraca o checkpoint está muito No céu ali do outro lado Show 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 Aqui eu preciso ir lento Nossa já dá a impressão Que a gente desce Mas não Show Pino Isto gente Muita calma do mundo Para não cair Aqui eu preciso cuidar da água Isto Aqui a habilidade é sem limites Nossa gente Que Amazing Não Olha que eu vou te bater aí tiozão Para você é rápido Bom Nossa O Uca vermelho está atrás de mim Não Uca O Uca não vai me assassinar não tio Bom está todo mundo Está todo mundo indo em fila Isso daqui é bom É E todo mundo em fila sim Porque se tiver alguma trap E tal que Eu não ver A galera acaba Automaticamente Morrendo antes Aí eu me cuido Nossa filhão Ixon No Existe Ixon No Existe Não gente Meu Deus Como que eu odeio pneu Nossa Nossa Como que eu odeio Gente Fazer É Esse parkour Em cima de pneu É muito tenso Caralho Olha isso A galera está bacana A gente está andando No lado desse Desse palitão de pneu Então não tem problema algum Show galera Hora do show Eu só preciso pegar Primeiro o checkpoint Depois que eu pegar Primeiro o checkpoint Nossa Eu vou voar Subir Subir Show Esse aqui está muito mais invocado Do que os outros É verdade mesmo Lipão É verdade mesmo Meu Aqui eu vou ir rapidão Rapidex Segura Filhão Show galera Ó Nice 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 Vamos chegar em first Agora essa mega Mega descida aqui ó Da adrenalina Aqui a adrenalina Come solta Ó Agressivo demais Sempre dando aqueles toquinhos Do freio Para não pegar tanta velocidade E passar com sabedoria Champions Estou em first Desde quando eu comecei a corrida Eu sabia Que eu ia Ficar em first Alguns momentos da corrida Eita porra Onde que está o checkpoint Sujou meu Sujou Ok Já estou avançando o checkpoint Vem campeão Vamos ganhar hein gente Vamos ganhar Nossa Olha a galera lá em cima Caralho Show A montanha russa De pneu E galera Finalmente Eu O Ney Olha o socão vindo É nóis Galera Hoje recorde de likes Aqui embaixo ó Vamos escalar o like 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 Deixa aqui embaixo Que é nóis E olha só Seis minutos de corrida E ainda tem gente No comecinho É Desse parkour aqui De moto No pneu Eita porra Volta a galera comer um Tomar aquele suquinho De um maracujá Só no luxo Só no gás E gente Quem jogou comigo hoje Foi o Fabrício O Fael O ProBR O Carlos O Danielito O Rafael O Uca O XT E também O Vitinho Então gente Me fala aí Gostaram disso daí ó Essa Mega estrutura De pneu Fabulosa Então é isso daí galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de favoritar Aqui embaixo E também de se inscrever No canal E é isso daí Beleza Um abração Do Mano Lipão Até o próximo vídeo E fui